O Exército Americano errou ao investir neste fuzil. O programa de arma de combate individual do Exército Americano, lançado em dezembro de 1993, tinha o objetivo em desenvolver uma nova arma de infantaria ergonômica, combinando um fuzil e um lançador de granadas, com probabilidade de acerto superior em médio e longo alcance, entre 500 e 1.000 metros. O programa precisava ser excepcionalmente melhor que o programa M16A2, na década de 1980, que integrou o lançador de granadas M203. Juntamente a este ambicioso projeto de 1993, o Exército esperava também desenvolver uma nova arma de defesa pessoal e uma nova metralhadora de uso geral, dando assim sinal verde para as companhias que desejassem participar da concorrência e enviassem seus projetos. Foi então que a AAI Corporation e a Heckler & Koch concorreram ao contrato. A AAI desenvolveu sua proposta com o auxílio de várias outras fabricantes, incluindo a belga FN Herstal. O projeto apresentava um fuzil de assalto ao estilo AR de 5.56 de 45 milímetros, com lançador de granadas de 20 milímetros, do tipo BOP-UP, um sistema tecnológico que apresentava o carregador atrás do gatilho. Quer saber mais sobre o equipamento? Acesse o card acima para assistir ao vídeo já produzido com alto teor de detalhes sobre o tema. Além do lançador de granada, a arma ostentava uma ótica avançada com um telêmetro a laser embutido. Seria uma opção muito agradável aos combatentes do Exército. E apesar do design da AAI ter sido inovador, o design da arma de combate individual da Heckler & Koch acabou vencendo, sendo designada pelo Exército de XM-29, que passou a adotar calibre 5.56 e 45 milímetros, do padrão OTAN, sistema BOP-UP, munições 5.56, atingindo velocidades de até 750 metros por segundo, e incluindo o sistema tecnológico de visão térmica, noturna, assistente de disparo e telêmetro a laser. Após vários anos de testes, altos investimentos do Exército americano e vários problemas íntimos do armamento, incluindo o peso de quase 7 quilos, volume e falta de eficácia dos disparos de granadas de 20 por 28 milímetros, em 2005, o Exército cancelou completamente o programa de arma de combate individual altamente tecnológico, mas o esforço não foi um erro total, pelo contrário, mesmo não sendo objetivo, o programa inspirou a criação do bem-sucedido lançador de granadas, M-320, e o sistema de lançador de granada por explosão de ar, XM-25. São padrões e erros muito comuns para qualquer instituição militar que investe pesadamente no constante desenvolvimento de equipamentos bélicos. Há muitos projetos e protótipos de fuzis na esteira de testes dos americanos. Apesar de não ser um jogo de loteria, poucos armamentos se tornam operacionais e ideais aos combatentes dos Estados Unidos. Apesar de não ser um jogo de loteria, Apesar de não ser um jogo de loteria, Apesar de não ser um jogo de loteria,